País vizinho do Brasil, que até os dias atuais era considerada uma das forças aéreas mais fracas de todo o continente americano, a partir do dia de hoje, terça-feira, assinará um contrato para a aquisição de 24 aeronaves que o colocará nas primeiras posições como uma das forças aéreas mais capazes dentro de todo o setor da América Latina e também da América do Sul. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos falar dos nossos hermanos argentinos que irão, enfim, assinar o acordo para a aquisição de 24 aeronaves no modelo F-16A Fighting Falcon lá na Dinamarca. Eles irão em Copenhagen assinar o acordo para a aquisição e breve receberão 24 unidades do sistema de aviação militar com qualidades de combates, até mesmo BVR. Isso muda a face do que a Argentina era nos últimos anos, visto que eles não operam mais aviões de caça desde o ano de 2015, ao qual tiveram que aposentar os seus já cansados e totalmente obsoletos Mirage 3. Hoje a Argentina está prestes então a assinar um acordo de milhões de dólares via a FMS que foi totalmente apadrinhado pelos Estados Unidos ao qual eles irão adquirir os caças que são utilizados lá no continente europeu dentro da Aliança OTAN. A Argentina então pulará várias posições saindo lá do final da lista e chegando perto do topo, chegando perto de forças aéreas mais modernas e capazes como a Força Aérea Chilena, a Força Aérea Venezuelana e até mesmo a Força Aérea Brasileira que até então mantém as aeronaves mais modernas em funcionamento com o caça F-39 Gripen apesar de ainda ter recebido poucas unidades, obviamente sabemos que o Brasil realizou a compra de 40 unidades do Gripen e logo chegarão e também estão sendo fabricados na fábrica de São Paulo em Gavião Peixoto, a fábrica da Embraer junto com a fabricante Saab da Suécia. A Argentina, além de estar comprando 24 caças do modelo F-16 Fighting Falcon, também está comprando mísseis para combate de curto alcance, mísseis para combates de longo alcance acima dos 80 km, além também de peças de reposição e outros materiais para manutenção do sistema. Lembrando, é um caça usado, mas está totalmente funcional e encontra-se em funcionamento perfeito, visto que estava sendo utilizado até pouco tempo dentro da Aliança OTAN para proteger o espaço aéreo geral europeu. Então esse tipo de sistema ainda está muito capaz e durará por alguns anos na Força Aérea Argentina até que eles ou resolvam comprar outros caças ou mesmo modernizar esses F-16 para padrões ainda mais modernos, como o do Bloco 50 ou até o Bloco 70, como alguns países já fazem dentro da utilização do F-16. O F-16 é um caça com grande facilidade dentro do mercado, possui muitas peças de reposição, muitas versões, muitos países utilizadores e muito intercâmbio de informação entre os países. É uma das aeronaves mais capazes de todo o mundo e foi criada para resistir ao tempo. O caça F-16 tem mais de 50 anos que foi fabricado e ainda hoje saem caças novinhos das linhas de produção. Caças como o F-18 Super Hornet já está próximo para serem descontinuados, mas o F-16 ainda se manterá por muitos anos e se depender da Força Aérea dos Estados Unidos com a utilização e também dos seus parceiros, o F-16 ainda terá muitas versões mais modernas e cada vez mais eficazes, incluindo o programa da USAF, a Força Aérea Americana, está transformando os seus F-16 em F-16 totalmente pilotados por IA, ou seja, aeronaves de última geração que são supersônicas e que são 100% funcionais, sem nenhum piloto ou outra evolução do F-16. Então é um caça, sim, muito capaz. A Argentina fez uma ótima compra. Os caças F-16 vão representar uma melhoria gigantesca na sua Força Aérea e, sim, a Argentina tende a melhorar cada vez mais, visto que eles se aproximaram do programa FMS e, através desse programa, é facilitado a compra de armamentos não só para Forças Aéreas, mas para a Marinha e também para o Exército. Outro fato também é que a Argentina ganhou o direito, reconhecido pelo Departamento de Defesa Norte-Americano, de adquirir blindados americanos, como, por exemplo, eles têm o interesse de adquirir o Striker 8x8, um monstro muito pesado americano, que tem capacidades até mesmo de ser utilizados com torres mistas para defesa antiaérea, defesa geral e também mísseis anti-carro, além de poder lançar o poderoso míssel todo efeito Hellfire. A Argentina, então, parece, no futuro, está dando um salto maior para a evolução e parece estar saindo ali daquele estado de um país totalmente obsoleto, dentro das Forças Armadas do setor latino-americano e, principalmente, da América do Sul. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe a informação com um amigo seu, deixe também seu like, se inscreva. Até uma próxima oportunidade e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí